E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje eu poderia simplesmente deixar vocês aqui 40 minutos ouvindo essa música na chuva, mas... Nós temos um coração para mudar daqui a um dia, mas até lá, ainda podemos focar um pouco nos nossos Confidants e Ryuji... É com você mesmo que eu estou falando. Ó, podemos finalmente ir para o Rank 5 aqui no Ryuji e... Ah, eu não aguento mais não fazer nada, então vamos para algum lugar hoje. E aí, você está cansado? É claro que não. Vamos sair, Ryuji. Eu quero aumentar o meu nível com você. Oh, tem uma academia em Shibuya muito maneiro e muito barata também. Anda, vamos. Eu te mostro o caminho. Legal. Uh, parou de chover. Ah, bem esperto, Jô. Aqui estamos nós, os amantes da proteína. Esse é o nome da academia. É, você paga pela visita, então você não tem que se preocupar em manter uma mensalidade ou coisa assim. E os equipamentos são bem ruinsinhos, mas, ó, tem um monte de variedade. Além do mais, é super barato, então vale muito a pena. Mesmo não tendo uma banheira ou coisa de sauna. E aí, você trouxe suas coisas? Ah, minha proteína? Você diz? Eu não sei como que... Proteína? Pode proteína? É, 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 pode crer, cara. Se você quiser ficar todo musculoso, mas... Espera, não é isso. Eu estou falando das suas outras roupas. Ah? Se você ficar todo suado e vestir as mesmas roupas que você usar depois de tomar um banho... Isso é nojento, cara. Ah, mas nem pense em usar as minhas. Ah, não, eu não vou te emprestar elas. Enfim, vamos entrar. Eu acho que eu não tenho outra roupa. Oh, eu tenho. Ufa! Cara... Eu ainda estou voltando a forma, mas... Eu estou sem energia nenhuma já. Eu te entendo, Ryoji. Sacalma, tu. Rikeda Senpai? Qual é a boa, mano? Qual é a boa? Você fala cada coisa estranha. É assim que você cumprimenta o amigo? Ah, eu estou tentando inventar umas palavras novas, sabe? É um jeito de cumprimentar legal. Talvez eu consiga um dia. Bom, você não vai conseguir. Ai, não precisa mais de me chamar de Senpai. Eu já me formei. Ah, eu não te vi antes. Você é da equipe de corrida? Ele? Não, ele é só um amigo. Na hora que ele apareceu, a equipe de corrida já estava... Bem, você sabe. Falando nisso, como está a sua perna? Ah, ainda bem. Não dá um jeito. Mas enquanto você, Senpai, senhora está correndo? Ah, na verdade, eu me juntei à equipe de corrida da universidade. E eu achando que eu não iria tão longe com isso. Ah, enquanto isso... Enquanto isso... Eu sinto muito ainda. Não, eu é que deveria estar pedindo desculpas. Era suposto de eu ser o líder da equipe. E ainda assim, eu deixei todos se rebaixarem ao Kamoshida. Ah, é porque você precisava daquela carta de recomendação, né não? Você estava tentando pensar no seu futuro. Mas ainda assim, eu consegui ferrar tudo de qualquer jeito. A Kamoshida claramente não tinha intenção de me dar aquela carta. Você só era uma desculpa para ele não me dar. E sejamos honestos, eu... Eu gosto de como estou agora. A equipe de corrida não era nada especial, mas... É perfeita para mim. Então, para falar a verdade, eu deveria estar agradecendo a você pelo que fez, Sakamoto. Viu, Ryuji? Seu pai... Eu me arrependi muito de não ter feito nada para proteger vocês. Mas eu soube de boas notícias recentemente. A equipe de corrida da Shujin está se reinterando. Uau! É sério? Digo, o Kamoshida confessou todas as coisas terríveis que ele fez, não foi? Eu acho que a escola... Ter a equipe corrida de volta seria bom para eles começarem de novo do zero, sabe? Ninguém me disse isso. Ah, que estranho. Os rumores chegaram até mim e... Nem assim chegaram até você. Enfim, eu soube que eles... Pegaram o seu Yamalte para poder ser o novo supervisor deles. O Yamalte? Pera aí. Aquele Yamalte? Aham. O que é basicamente o escravozinho do Kamoshida. Aparentemente ele se voluntariou. Ele é bem entusiasmado para fazer parte da equipe de corrida desde que ela começou do zero das cinzas. É, é. Sabe? Agora que a equipe de corrida já se reestruturou, não tem mais por que se sentir mal, não? Por que você não vai falar com eles? Tenho certeza que eles iriam adorar ter alguém como você lá. Eu acho que não. Então a equipe de corrida está voltando. É, vamos para eles. Você não quer voltar para a equipe de corrida, Ryuji? É, não sei. Falar a verdade, eu estou feliz que eles estejam voltando. É bom ver o Nakaoka e o pessoal começando de novo. Mas, eu estou um pouco preocupado contra o Supervisor Yamalte. Ele é basicamente um mini Kamoshida, mano. Então ele é baixo? Não. Ele é um bobalhão. É, basicamente. Ele sempre grita com a gente nos treinos, mas... Ele é um baita de um puxa-saco com os nossos pais quando está na reunião. Ah, eu não acredito que um idiota como ele se tornou o Supervisor da equipe de corrida. Ele nem sequer é um professor de educação física. Ele deve estar tramando alguma coisa. Ah, eu vou fazer umas pesquisas quanto a isso. Tem a chance de eu precisar de ajuda também, tá legal? Se você estiver livre para me dar uma mãozinha, então já sabe, né? Estou contando com você. Ok. Pode deixar, Ryuji. Com isso, nós alcançamos o rank 5 de Chariot. No Confidence do Ryuji. Tá legal. Não temos tempo para ficar de bobeira aqui. Vamos para casa. Ah, ué. Ah, mas eu vou tomar um banho primeiro. Não mais. Ué. Tá bom. Eu achei que você queria mandar a gente voltar a se exercitar, mas não. Oh, voltou a chover. What? Ei. Qual é a boa? Ah, qual é a boa de novo? Contra aquilo que eu disse hoje, mano. Eu fico muito feliz que a equipe de corrida esteja voltando, sabe? É como eu disse mais cedo. Eles... Estão tão ferrados por causa do Yamalty, mas, digo, se alguma coisa acontecer, eu sei que você vai me dar um apoio, não é? Então eu não tenho que me preocupar. É, pode apostar. Valeu, mano. Sabia que eu podia contar contigo. Digo, não tenho certeza se tem alguma coisa mesmo acontecendo ou não. Mas quando eu fico com essa sensação, eu costumo estar certo. Vem, se eu souber de alguma coisa, eu te aviso. Ok. Até mais. Até aí, Ryud. Bom descanso aí pra você. Eu não, porque eu vou ter que ouvir o... Ah, you're back. E aí, Anne, a exibição termina amanhã. Deve ser a hora que o Madarami vai ter uma dança de coração, não é? Ah, tenho certeza que vai. Até agora ninguém nos processou nem nada, não é? Mas, será que ele não vai esperar depois da exibição pra poder nos processar? O que a gente vai fazer se ele acabar entrando em contato com alguém e vir falando com a gente amanhã? Ah, pergunta pro Yusuke. Ele deve saber do Madarami, não é? É verdade, onde que tá o Yusuke, hein? Hum, tomara que ele esteja bem com o Madarami. Desculpe o atraso pra falar com vocês. Eu cheguei. Parece que alguma coisa certamente irá acontecer amanhã. O Madarami está falando no telefone agora mesmo. Ah, com quem? Com a mídia, provavelmente. Ele disse que terá alguma coisa para revelar amanhã. Eu acho que só nos devem se esperar, então... Vamos nos encontrar em Shibuya amanhã, que tal? Tá legal. Nos vemos amanhã. Eu espero que sim, Morgana. Por enquanto, tudo que eu posso fazer é... O meu programa favorito tá passando! O Phoenix Rangers! Os Featherman! O que será que tá acontecendo no episódio de hoje? O Featherman Hawking recuperou suas memórias perdidas, mas agora um novo vilão apareceu para enfrentá-lo. A aparição devastadora de um novo líder. Reviva e lute Phoenix Rangers! No próximo episódio, seu nome é Featherman Red. Cara, o próximo episódio vai ser demais. O meu vou estar estrelando nele. Uma pequena triva aí. O Joker é o Featherman Red. Pra quem não sabe. É bom que conseguimos um lugar pra sentar, mesmo com tanta gente. Bem-vindo! Posso ter o seu pedido? Nós adicionamos um novo menu hoje com muita coisa e... Você quer tentar? Eu recomendo o Surprise Sandal e o Nostalgic Steak. Tá legal. Eu quero Guts, minha filha, então... Uh! O mais barato é o que dá Guts? É! Eu quero Guts, então, me dá esse Surprise Sandal aí. Entendido. Eu vou trazer o seu pedido. Ok. O único motivo que eu vim pra cá é porque aqui eu posso ganhar dois status ao mesmo tempo. Estudando, Knowledge e... Outro status dependendo da comida que eu escolher, então. Acabei de ganhar Guts por causa dos sanduíches. E eu também vou ganhar Knowledge por estar estudando aqui no Dinner's. É um bom lugar caso você não tenha muito pra onde ir durante a noite. Na verdade, Persona 5 tá cheio de ótimos lugares pra upar pontos, então... É meio impossível você não terminar esse walkthrough com todos os pontos maximizados. Até se você não quiser, é um pouco difícil de não conseguir. Bem, agora que conseguimos... O que eu queria é voltar pra casa e descansar, porque amanhã será um grande dia. O que é isso? esse outro safado... Por que ele está chorando demais? Eu... Eu... Trabalho virille-se... De um estatuto. Planeamente. Eu... Uh... Eu... inl Future Round! Eu... Eu... T記得... Esse... 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 industries folga e... Como posso... eu posso me desculpar a todos por... por o que eu fiz? Ele está chorando muito demais. E isso foi da conferência urgente da Matarame que aconteceu apenas um minuto. Depois de reportar à Associação, Matarame tem concluído com a solicitação da polícia para se transformar. Ele não estava na televisão o outro dia? Além de charges de abuso para seus pais, Matarame está sob suspensão de acreditarem seus trabalhos como seu próprio. Alguns confundem que a validade de seu trabalho, Sayuri, foi roubada, acreditando que foi usado por causa da fraude. Esse ato de grande escritório causou um grande choque no mundo artístico, e... Esse cara é feito. Após a conferência, Matarame foi levado para um hospital de polícia para interrogação por causa da sua idade. Porém, a análise de psiquiatras inicial dizem que ele é mentais e provavelmente responsável por suas ações. Não tem necessidade de ser amigas com um velhão como esse. Por que ele se despega as amigas? Parece estranho. Também, um grupo que se chamam The Phantom Thieves, postou uma notícia dublável na exposição do Matarame. Os policiais vão investigar o seu relacionamento com esse caso, mas, por agora, eles não identificaram como suspeitos. O Phantom Thieves? Estes bandidos têm algo a ver com a desculpação do viejo? Oh, eu já ouvi de eles antes. Eles supostamente roubam malas. É por isso que os culprinos me desculpem. Espera, o que? Roubam malas? Isso é impossível, mas... Mas eu acho que eu vi algo sobre isso online também. Eles enviaram uma carta de pedaço para verdade. Oh, então era como... Nós vamos tomar seu coração? Oh, isso é impressionante se alguém realmente fez isso. Phantom Thieves, né? Phantom Thieves de novo. Tem que ver as notícias sobre o Matarame? É como o que aconteceu com o Kamoshita. E eles mencionaram os Phantom Thieves. Man, isso está começando a ficar interessante. Se nós fazemos isso bem, podemos mudar o coração de pessoas. Com esse poder, nós podemos fazer mais do que só voltar à sociedade. Isso vai ser um grande problema. Então, vamos continuar a continuar. Como eu, espero que nós continuaremos mais e mais famosos. Alguma coisa assim acontecer de duas vezes é grande, também. É muito grande uma coincidência de acontecer normalmente. Se nós continuarmos fazendo isso, nós definitivamente poderíamos dar coragem para todos os que precisam. Nós talvez precisamos descoberar um pouco. Você conhece eles? Você moron! Essas são agressores de assistência! Olá, posso falar com você por um momento? Ah, sim! Como podemos te ajudar? Esse acto monótono deles nunca cria um descoberto na minha espécie. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são amigos? O que você disse? Ah, ahaha! Isso foi uma brincadeira! Ele não dormiu muito na noite ontem. Bem, tudo bem. Apenas que se descoberta antes de ter tarde, ok? Há alguns acontecimentos estranhos recentemente, e a notícia sobre esse artista causou bastante descoberto. Nós estamos cuidadosos. E aí? Isso é o que? Isso é o que? Isso é o que? É o que é o que é? É o que é? Os caras devem ter muito tempo em suas mãos. Isso vai ficar bem. Olha lá, nós somos as únicas que preocupam sobre isso. Eu acho que você está certo. E aí? 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 Bem, acho que é só mais prédio até agora. Yusuke Kitagawa... Então, depois de Shihô Suzui, você fez isso novamente para alguém que você não conhecia? Você foi enviado duas vezes, quase avisado para a polícia. E ainda você quer salvá-lo. Além disso, você terminou em um museu, em vez de um castelo. Você ainda vai manter esse buraco de mudar o coração de alguém por roubar seu trânsito? Muito bem. Bem, a verdade da sua história será claro depois que seus conspiradores estão em casa. Agora então, me diga sobre esse novo membro que se juntou a sua grupo. Não há problema em ser tão forte. Só vai afastar sua posição. A identidade de Matarame pode ser conhecida fácilmente com uma pequena investigação. Então você não vai vender sua companhia? Ah... Ok. Mas ainda há muito mais que eu quero ouvir. Foi naquela época que os Phantom Thieves começaram a ganhar popularidade. As mentiras flutuaram a internet. As coisas como o Phantom Thieves me também. Ou eu tenho uma carta de telefone. Por Deus, essas mentiras fizeram a coleção de intel quase 10 vezes mais tempo. Agora seu próximo objetivo foi esse cara. Junya Kanashiro. Ele não se compare com os outros dois. Até que a polícia já estava lutando para apreender ele. Então... Então... O Matarame. Eu encontrei um número de pontos de comunidade entre os dois. Os dois, por exemplo, foram enviados uma carta de telefone antes de suas mudanças de coração. Eu entendi. Mas não estão ligados com a série de problemas psiquiatricos que estão chegando para conclusões? Além disso, a polícia vai fritar sobre você por entrar nisso. Agora não é o momento de se preocupar com as coisas como a jurisdição e a honra. Precisamos de se esconder e encontrar uma correlação entre as incidências dos últimos dois ou três anos. Muito bem, eu deixo isso para você. Mas você não deve deixar isso interferir com suas próprias tarefas. Obrigado, senhor. Não só existem esses fãs que se preocupam, mas se isso for exposto... E aí, cara, por que você está sendo tão educada assim do nada? Eu sou muito grato pelo que vocês fizeram por mim. Ah, você está exagerando. Eu certamente não estou. Devo expressar a minha gratidão. Você é um de nós agora, cara. Nós contamos com você, tá bom? Mas é claro. E se alguma coisa acontecer, não hesite em pedir uma mãozinha. Obrigado. Muito bem, até mais. Ele não tinha que ter todo esse trabalho para poder agradecer a gente. Que cara mais, seu inédito. Enfim. Esse foi o nosso primeiro trabalho completo, né? Foi um grande sucesso. Então, dito isso, você está com o tempo livre. Eu acho que sim, né? Eu estou saindo contigo. Bem, acontece que eu tenho uns ingressos grátis para um lugar de dardos que abriu agora há pouco. Então, eu meio que esqueci que eles piram hoje. Você está afim de ir? Ryuji, a gente não acabou de falar que tínhamos que manter a poeira baixa? Qual é? São só dardos. Você não quer jogar também, Morgana? Digo. Se é que você pode mesmo jogar dardos. Ah, se vocês forem jogar, então... Eu acho que não é um problema. Tá legal. Então, vamos até esse lugar aí dos dardos, ou sei lá o quê. Me deram caminho, Ryuji. Pode crer. Vamos nessa. Ah, sim. O lugar fica em kit de hoje, então... Vamos ter que pegar um trem primeiro. Ah, eu nunca estive lá antes. É sério? Tem um monte de lojas diferentes lá do lado de fora. É totalmente diferente daqui. Ah, é só uma parada em Shibuya, então... Devemos parar na Inogami Line. Ou na linha Inogami. Legal. Onde fica isso, cara? Ah... Imagino que... Oh, Inogami Line, ali. ID. Vamos passar por esses cartazes do Big Bang Burger. Inogami Line, bem ali, ok. Cara, como eu gosto disso do... Personal 5, de poder se localizar pelas placas. Mas os caras vão levar a gente pra Inogami Line. Esse é o caminho de kit de hoje. Eu tô tão animado. Beleza, vamos lá. Vamos. Caramba, é longe pra cacete, Ryuji. Encontre seu próprio estilo. Tem estilos únicos que podem ser intimidantes para novos visitantes. Mas você é bem-vindo. Essa é a descrição de kit de hoje. Estamos indo para uma área que está fora de onde o seu pass de comúter funciona. Então, faça certeza que você tem a ferro. Pode deixar, Morgana. Ai, meu Deus. 200 iens? Isso é tipo 2 reais. Ou melhor, 500 mil reais convertendo. Bom, kit de hoje é a nova área de Personal 5 Royal que foi adicionada. E, meu amigo, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que tem lá pra gente fazer. Então, vamos comemorar a mudança de coração do Madarami. E ir até lá nos divertir um pouco. Aqueles dois. Tchau, 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 tchau.